Uma oficina para mostrar que o corpo tem várias formas de se comunicar. E ninguém melhor para falar do assunto do que o Thales, que é o organizador da oficina Ator e Surdo. Thales, eu quero saber primeiramente o objetivo dessa oficina. O objetivo dessa oficina foi trabalhar a capacidade de comunicação utilizando a linguagem visual. E também expressões faciais e corporais que são importantes para essa faceta da comunicação humana. Para melhorar a comunicação a partir do visual. E como é que foi a experiência de hoje? A gente viu aí vários alunos trabalhando, se esforçando para esse desafio de se comunicar. Eu estou bem satisfeito com o resultado da oficina. Tanto surdos quanto ouvintes acataram esse desafio da comunicação a partir do visual. E eu estou muito satisfeito e confiante num futuro mais promissor a partir dessa comunicação. Certo, Thales. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Vou conversar com mais um participante da oficina. Ele vai contar para a gente um pouquinho desse desafio de lidar com a linguagem visual. Como é que foi para você? Para mim, acho que acredito também para os meus colegas que participaram hoje, foi um momento muito difícil, mas também de grande aprendizado. Porque a comunicação com o surdo é algo necessário, porque é algo rotineiro. São pessoas que a gente tem muito contato no nosso dia a dia. Então, a gente precisa aprender a comunicar com eles. Se não pela Libras, então pelo gesto, pela linguagem visual. Que é através dos nossos gestos corporais, da mímica, que é algo muito interessante hoje em dia para nós. Agora, mesmo sendo aqui uma brincadeira de mímica, de descontração, é um desafio se comunicar sem a voz? Muito grande, porque nós já temos muitos costumes de falar. Então, quando a gente tem que usar mais a nossa expressão facial, o nosso corpo, e deixar um pouquinho a nossa voz, acaba deixando para a gente um limite muito grande. E também a gente tem que quebrar um pouquinho a nossa timidez, para conseguir até realmente comunicar com eles, já que demanda muito a nossa expressão facial e corporal. Muito obrigado. Boa oficina para você, Vitor Lambertucci, no Festival de Verão UFMG. Na UFMG, o Carnaval é época de vadiar, mas com muita criatividade e inovação. Venha viver novas experiências no sétimo Festival de Verão da UFMG, onde a vadiagem e a improvisação se tornam inspiração para grandes ideias. Sétimo Festival de Verão da UFMG. Vadiar é preciso, o resto é improviso. De 8 a 12 de fevereiro, no Centro Cultural UFMG. Mais informações no site ufmg.br barra festival de verão. Amém.